É a segunda baixa esta segunda-feira no governo japonês. A ministra da Justiça apresentou a demissão ao chefe do executivo. Midori Matsushima terá violado a lei eleitoral ao distribuir leques com a sua fotografia e o seu nome. Horas antes foi Yuko Obushi, a ministra do Comércio e Indústria, a abandonar o posto, suspeita de ter gasto milhões de ienes em atividades nada políticas como a compra de produtos de beleza. A paralisação da elaboração das políticas econômicas e de energia devido aos meus próprios problemas não é aceitável. Renuncio ao meu cargo de ministra para permitir a investigação sobre as suspeitas avançadas. A demissão de duas das cinco ministras é um rude golpe para Chin Suabe. O primeiro-ministro criou um governo mais feminino num país reputadamente machista e apostava nas duas mulheres para levarem a cabo as difíceis reformas de que o país precisa. Chin Suabe pediu desculpa pelas suas escolhas.